Abre a brilha Abre a mão Abre a mão Mente a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Vida agora a cabeça Não fique triste Vida agora Não fique triste Até disse, mas Ele não esquece o ser Pois Ele está contigo aí Deus já mudou o meu cativeiro Repreendeu o teu corador Ele agora é a tua cabeça Repreendeu o teu sinal de volta A tua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta E se chorar, Ele te consola Quando o outro lido, Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus me mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai deste calabouço, seja um vencedor Ele é o leão, mas vindo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Se você cair, Ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te consola Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus me mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai deste calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Pega a cabeça Tufa Pra Tufa 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 Tufu Obrigado.